O Supremo Tribunal Federal decide hoje a quantidade máxima da droga para consumo próprio de maconha. Ontem, a Corte formou maioria para tornar ilícito o porte para uso pessoal e não o crime. O primeiro a apresentar o voto foi Dias Toffoli. O ministro alegou que o artigo 28 da Lei das Drogas, de 2006, já definia que o transporte e o armazenamento para uso pessoal não fixam a prisão. Mas sim sanções, como uma advertência, serviços comunitários e medidas educativas. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. O meu sexto voto não é um sexto voto pela descriminalização, porque a descriminalização já existe desde 2006, desde que sancionada a lei. E repito, não só para canábis, para todas as drogas. Na sequência, votou Luiz Fux. Com um perfil mais conservador, o ministro apontou que o país não está pronto para descriminalizar o porte da maconha e trouxe dados e pesquisas sobre o efeito da droga no organismo. Trata-se de substâncias potencialmente causadoras de efeitos deletérios à saúde humana. E de acordo com as evidências, quanto mais cedo o indivíduo começa a usá-la, maior é a possibilidade de tornar-se dependente. Por fim, a ministra Carmen Lúcia seguiu a maioria dos votos, mas fez uma nova proposição que será votada nesta quarta-feira. Até que venha a atuação do Poder Legislativo, que não fique a anomia quanto aos critérios distintivos, pelo que nós fixaríamos, e o meu voto é nesse sentido, um critério até a atuação do legislador ou do Poder Executivo, o que for mais, o que atuar em primeiro lugar. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deu o veredito do julgamento que começou em 2015. Sete votos a quatro a favor da descriminalização da droga. Forma-se, então, a maioria de que o porte para consumo pessoal constitui ato ilícito sem natureza penal. Por via de consequência, pela vedação de consumo em local público. Pelo fato de ser, evidentemente, uma atividade ilícita, e penso que seja muito importante destacar esse ponto. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, discordou da decisão do STF. Para o senador, que é autor de uma proposta de emenda à Constituição, que proíbe o porte de qualquer tipo de droga, a descriminalização judicial é uma invasão à competência do Legislativo. Então, há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância estopecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Mas que isso não represente, de fato, eu espero, um libera geral em relação à maconha ou qualquer tipo de droga, porque, de fato, continua a deficiência. Nós não estamos liberando, nós estamos tentando disciplinar a ilicitude de uma forma específica.